Música Preciosos irmãos e irmãs, a bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. De acordo com o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 18, Quando alguém é ferido fisicamente, pode levar até semanas ou até meses para se recuperar. Mas, quando alguém é ferido verbalmente, as feridas podem durar para sempre. Um casal deve ter muito cuidado com o que diz para o parceiro. Às vezes, para tirar satisfação ou para expressar sua raiva, um dos cônjuges acaba falando palavras muito duras, capazes de causar feridas profundas na outra pessoa. Além de não resolver o problema, acaba criando mais um, a mágoa. A esposa, enraivecida, diz para o marido, vagabundo, vai caçar serviço. O esposo, enraivecido, diz para a esposa, sou a burra, me arrependo de ter casado com você, detesto a tua mãe. Palavras assim, troca de farpas, causam feridas. No momento da raiva, em que os ânimos estão exaltados, o melhor que um casal pode fazer é dar uma pausa na conversa. Deixar aquele momento negativo passar, e depois retornar o assunto com mais calma. Essa é a atitude mais sensata para quem quer colocar um ponto final em seu problema, e não causar mais um. Às vezes, um parceiro não quer ouvir, eu te amo. Ele quer ouvir, me perdoa. Você fere a tua esposa, e depois chega nela e diz, eu te amo. Não é isso que vai sarar aquela ferida. O que vai sarar aquela ferida, é aproximar-se dela, e dizer-lhe, me perdoa. Esposa, você fere o teu marido com palavras, e depois chega até ele e diz, eu te amo. Quando um dos cônjuges erra, mas não reconhece, não pede perdão, o erro permanece ferindo o outro. É como se quem errou se achasse no direito de machucar a outra pessoa. Parte de consertar um erro e mudar é pedir perdão ao parceiro ofendido, com sinceridade, e obviamente não voltar a cometer o erro. Quanto mais difícil é para um parceiro pedir perdão, mas o outro precisa de ouvi-lo. Portanto, é preciso vencer o orgulho e fazê-lo de uma vez. Quem errou deve olhar nos olhos do cônjuge, dizer em que estava errado e pedir perdão. E agora, vocês se surpreenderão com os resultados. Eu quero orar pelos casais. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Eu oro a Ti a favor dos casais. Como ministro do Senhor, eu tenho plena consciência que é um dos problemas que mais afligem em nossos dias. Problemas na área conjugal, Satanás está muito interessado na destruição dos casamentos. Fazer com que o casamento se torne insuportável e, assim sendo, aconteça a separação. Marido vai para um lado, casa-se com outra, mulher vai para outro lado, casa-se com outro e o resultado são quatro adúlteros diante de Deus. Meu Deus, meu Deus, que a bênção do Salmo 128 esteja sobre os casais. Afasta todo espírito de desavença, de brigas, de incompatibilidade. Eu sei, meu Deus, que ninguém é perfeito. Esposo falha, esposa falha. Todos nós estamos sujeitos a falhar e um tem que perdoar o outro. Mas que haja humildade, que haja reconhecimento no nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1º, quando o mundo era uma massa caótica e havia trevas sobre a face do abismo, o Senhor disse, Haja luz e houve luz. Nessas trevas envolvendo esse casamento conturbado, eu digo, Haja paz, haja fidelidade, haja compreensão, haja amor, haja humildade para cada qual reconhecer o seu erro. Em nome de Jesus Cristo, no nome do Filho do Deus vivo, eu declaro os casais abençoados, porque a vítima maior da desavença conjugal é o filho, é a filha presenciando cenas deprimentes, o pai gritando com a mãe, a mãe gritando com o pai, o pai falando que vai embora, a mãe falando que vai se separar. Isso causa trauma nas crianças. Eu declaro as famílias abençoadas como sacerdote do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.